O que é isso? O que é isso? Você escuta isso? Caraca! Poxa, tem uma bola batendo na travessão ali, pô! É, acho que era gol! Cruzada ali! Acho que era gol com a bola batendo lá dentro! Foi cruzada! Calma, cara! Tá com pressa? Não, não vou! Não vou demorar, não! Não vou cantar parabéns! Parabéns pra quem? Acho que o aniversariante não veio! Tá machucado! Ela não tá viajando, é a Dilson! O Savinho hoje também não veio, ele viajou! O goleiro é bom! O Zezé, o Zezé, o Zezé... O Zezé não dá mole, não! O Zezé não dá mole, não! Não, não, não! Lá no campeonato tinha um lá, jogando de óculos! Vou dar uma bolada! Rapaz, não pode não, cara! Não pode agarrar de óculos! Pode agarrar de leite, agarrar de óculos! Tu nunca viu gol de agarrar de óculos, não? Bate no olho rápido e agarrar de óculos! Cabe tudo, rapaz! Até aí podia! Tinha um cara lá do 18 jogando de óculos, né? Lá no, lá no, lá no, lá no! Vou dar rápido! Lá no que sai de novo em um? Tchau!